Olá, boa tarde a todos. Meu nome é José Antônio Schmidt, eu sou conselheiro do CFC Goiás. É um prazer receber você, contabilista, você aluno e demais participantes. Sejam muito bem-vindos à nossa 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás. Neste ano, em formato bem diferente, o novo normal, em relação à pandemia com a Covid-19. Nós estamos realizando a mesma em formato digital, sendo a primeira edição online. Ressaltando também que esta convenção é totalmente gratuita. E temos como tema a contabilidade como ferramenta de reconstrução disruptiva da economia diante de cenários adversos. A nossa solidariedade de abertura ocorreu ontem com a presença dos conselheiros do nosso Conselho de Goiás e de representantes de outros conselheiros regionais, além das autoridades que lá estiveram, tanto presencialmente quanto online, aos quais, desde já, agradecemos pela valiosa presença. Antes de anunciar o tema da palestra e o palestrante, que tenho a honra de mediar, quero lembrar a você, aluno, que todas as palestras dessa nossa 14ª Convenção disponibilizam horas de atividades complementares, bem como para você coleca, contador, contadora, quanto um ponto para a educação profissional continuar, sendo um ponto para cada palestra e nos moldes da nossa legislação específica, que é a NBCTG 12. Também cabe destacar, ainda que todas as palestras serão gravadas e oportunamente estarão disponíveis no YouTube do CRC Goiás, conforme o regulamento da nossa convenção. Pois bem, recados dados, vamos ao tema da nossa palestra, que é Finanças Pessoais. Um tema que nós, enquanto consultores contábeis, assessoramos nossos clientes, mas esquecemos de cuidar das nossas próprias Finanças Pessoais, né? Muitas das vezes, nós não temos a consciência e nem a importância de termos o conhecimento de Finanças Pessoais. Uma educação financeira é muito importante por conta da segurança que ela nos proporciona, no cuidado para o nosso dinheiro, né? Mas bem, você sabe o que é a literacia financeira? Não? Então, fica conosco, que nosso palestrante vai nos dizer. E por falar em palestrante, né, quero apresentar o nosso convidado, doutor Luiz Antônio Leal, ele que é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na disciplina de Finanças Pessoais. Ele é conselheiro no CRC do Rio de Janeiro, vice-presidente de pesquisa e estudos técnicos na gestão 2020 e 2021. membro do PVCC, Programa de Voluntariado da Classe Contábil Nacional e Regional, professor e consultor na Escola de Educação Previdenciária no Rio Previdência, Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, e pesquisador em literacia financeira. Portanto, fique conosco, aprecie todo o conhecimento que o professor nos transmitirá, uma boa convenção a todos nós. Um forte abraço a todos. Olá, meu nome é Luiz Antônio Oxendorf Leal, sou conselheiro aqui no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço ao CRC de Goiás por ter me convidado para falar sobre literacia financeira nesta 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás, agora em dezembro de 2020, com o tema literacia financeira. Eu espero que esta apresentação possa ser útil para você, para a sua vida, para as pessoas a quem você possa vir a ajudar um dia. Vamos à apresentação. Então, meu tema, literacia financeira. Aqui está um sumário com esses três itens que eu pretendo abordar. Falar sobre literacia financeira, vou apresentar três conceitos, depois mais um quarto conceito, que é o que eu mais uso. Vou falar a história do casal Cristina e Eymann. Eles são californianos e agora vivem uma vida de aposentados em Portugal. E o detalhe é que eles estão na casa dos 30 anos de idade. Vou falar sobre o projeto Doutor Finanças, que eu desenvolvo aqui no Rio de Janeiro. E, por último, fazer as minhas considerações finais. Inicialmente, vamos à literacia financeira, observando um pequeno vídeo, onde serão descritos os conceitos de três conjuntos de autores sobre literacia financeira. Vamos aos conceitos. Mazar M. Soman Financial Literacy is not enough Apresenta que a literacia financeira no Canadá não é suficiente, pois cresce em intenções, mas não em ações. Dívidas relativas a consumo maiores e taxas de poupança significativamente menores do que na década anterior. Requer conhecimento, habilidade e confiança. As pessoas não são boas em converter intenções em ações. Zaiti e Bertia Financial Literacy, Conceptual Definition and Proposed Approach for a Measurement Instrument As diferentes facetas da educação financeira, rotulada como literacia financeira, conhecimento, habilidade e comportamento, contribuem para decréscimo do risco de exclusão financeira, aumento de decisões informadas e aumento da liquidez nos mercados financeiros. Bondini, Colombo and Yannick Um mínimo de conhecimento sobre conceitos financeiros necessários para tomar decisões financeiras informadas, incluindo Poupança e investimentos Melhor gestão do endividamento Maior atenção ao planejamento da aposentadoria Retornando, então, já que nós vimos quais são esses três conceitos sobre os quais eu falei, vamos descrever cada um deles resumidamente. Então, os três textos, basicamente, eles põem o seguinte, o primeiro, ele fala sobre diferenças entre intenções e ações, ou seja, ele detalha um pouco sobre conhecimento, habilidade e confiança. Para alguns autores, a literacia financeira é exatamente isso, quando a gente transforma intenções em ações, ou seja, é basicamente quando a gente pega um conhecimento e coloca esse conhecimento na prática, é o que ele quis dizer, transformar intenções e ações. O segundo texto, ele fala sobre o menor risco de exclusão financeiras, ou seja, melhores decisões e maior liquidez no mercado financeiro. As pessoas que têm literacia financeira, elas tendem a possuir melhores investimentos. Com isso, a movimentação de ativos financeiros no mercado financeiro faz com que essa liquidez venha à tona. Então, é uma consequência de pessoas com literacia financeira interagindo com o mercado financeiro. E o terceiro, um mínimo em conhecimento para decisões relacionadas a investimentos, dívidas e aposentadorias. O que eu acho interessante nesse terceiro conceito é que, por uma grande coincidência, o terceiro tópico que eu vou falar sobre o programa Doutor Finanças, do qual eu faço parte, ele tem três dos quatro itens dentro desse conceito aí. Ou seja, lá no Doutor Finanças, a tutoria que eu providencio, ela trata sobre endividamento, orçamento, investimento e fruição. Então, vejam que ele fala aí sobre investimentos, dívidas e aposentadoria. Ou seja, colocar o conhecimento, que a gente acaba chamando de educação financeira, que é um conceito diferente de literacia financeira para quem estuda esse assunto. Então, colocar o conhecimento em prática pelo texto aí, através de investimentos, dívidas e preparação para aposentadoria. E aí, após ter falado sobre esses quatro conceitos, eu queria apresentar, finalmente, esse último conceito, que é o conceito de que eu mais gosto. Durante a elaboração da minha tese de doutorado, esse foi um dos conceitos que eu mais prestei atenção, porque, na minha opinião, ele captura o que vem a ser literacia financeira com o mínimo de detalhamento possível. Ou seja, ele trata a literacia financeira com base em três pilares, que são conhecimento financeiro, habilidades financeiras e atitude financeira. Que ele resolve chamar lá no trabalho dele de KSA, conhecimento, habilidades e atitudes em inglês. Então, com base nisso, nesse tripé, conhecimento, habilidades e atitudes, a gente pode entender que literacia financeira, até bem parecido com esses conceitos que foram tratados anteriormente, se resume em transformar o conhecimento que, para essas pessoas que estudam literacia financeira, vem a ser a educação financeira. Então, reparem, a educação financeira ainda é um conceito abstrato, algo que existe só na nossa inteligência, digamos assim. Quando a gente coloca esse conhecimento para funcionar, o que alguns chamam de colocar em ação, nós temos aí a habilidade, que é o fato de eu traduzir um conhecimento em algo que eu consiga fazer, daí o nome habilidade, e que isso seja uma atitude, ou seja, que eu use sempre que necessário. Porque não adianta eu saber fazer se eu não faço quando necessário. Então, conhecimento, habilidades e atitudes, na minha opinião, é o melhor conceito, é a melhor expressão do que vem a ser literacia financeira. Segundo item da minha apresentação, quero apresentar para vocês este casal simpático, chamado Cristina e Eiman. Eles são californianos, têm na casa dos 30 anos de idade, ou seja, estão entre os 30 e os 40 anos de idade, e se não me engano, lá quando eles tinham a idade de 20 mais ou menos, eles começaram um processo de poupança, de investimentos na Bolsa de Valores, tornaram-se independentes financeiramente, se aposentaram, e estudaram um país para o qual imigrar. E aí, resolveram se mudar para Portugal, por causa de vários fatores, identificando lá qualidade de vida. Então, eu vou falar que canal que é, e se vocês estiverem interessados, não deixem de conhecer. São vários vídeos sobre finanças pessoais. Então, esse casal, eles adotaram uma postura, através de um vídeo que eu vou comentar, onde essa questão da literacia financeira fica bem evidente, porque eles abrem mão de um consultor em finanças pessoais. Quando eles fazem isso, eles entendem que aquela tal das habilidades e da atitude vão ficar com eles próprios, e não vão depender de terceiros, no caso, um aconselhador financeiro. Que é justamente, o terceiro item, quando eu falo da tutoria do doutor Finanças, é justamente quando a gente provê este apoio, onde a gente leva o conhecimento para a ação, uma vez que as pessoas não têm tanta capacidade para fazer isso. Então, o que eles fizeram? Eles investiram, conforme a palavra deles, em literacia financeira. Eles se tornaram autônomos, independentes em relação às suas finanças pessoais. Então, rapidamente, existe um canal no YouTube chamado Our Rich Journey, que se você colocar lá no YouTube, você vai chegar, eu sugiro que faça a subscrição, porque realmente são vídeos muito bons, a maioria deles na faixa de 10 minutos, são vídeos em inglês, porém um inglês bem tranquilo de entender. Você vai aprender vários conceitos importantes sobre finanças pessoais. O vídeo principal que eu quero trazer aqui, para que possa servir de exemplo para a minha apresentação, é esse aí. How not using a financial advisor made us millionaires. Ou seja, por que o fato de não usar um aconselhador financeiro nos tornou milionários? Eles identificam a questão de, basicamente, o fato de dependência, eles não queriam depender de alguém para construir a riqueza deles, e também não queriam pagar por isso, eles resolveram estudar. E aí, palavras deles, eles se tornaram literados financeiramente. Então, eu achei interessante, eles falaram sobre isso no vídeo, e eu trago aqui para vocês verem esse exemplo na prática. Então, eles expõem razões para não se usar um consultor financeiro, basicamente por causa de independência, que eles queriam, e também porque eles não queriam pagar por esse trabalho. Que, embora mês a mês sejam parcelas pequenas, que eles citam na faixa de 2%, esse tipo de auxílio, a longo prazo acaba diminuindo muito a riqueza deles, e consequentemente aumentando o prazo para eles se aposentar. Então, a decisão deles foi investir em literacia financeira. Esse termo, literacia financeira, é muito comum fora do Brasil. Aqui, a gente não está muito acostumado com ele, e o meu papel, através do sistema contábil brasileiro, através das minhas aulas, eu sou professor universitário, é tentar difundir ao máximo esse conceito de literacia financeira. Então, eles explicaram o seguinte, foram procurar saber o que era um consultor financeiro, então eles estudaram questões como formação e credenciais. que tipo de formação, que tipo de credenciais um profissional desse deve ter. E aí, eles fizeram uma pesquisa no LinkedIn, que fora do Brasil é muito usado, a gente aqui no Brasil não dá muita atenção para o LinkedIn, ele é uma ferramenta muito importante. Eles descobriram o seguinte, para se encontrar, as empresas que queriam contratar pessoas para servirem de consultores financeiros para trabalhar para eles, precisavam apenas de ensino médio. Eles começaram a desconfiar, falaram, como é que eu vou decidir decisões, como é que eu vou deixar decisões milionárias na mão de uma pessoa que precisa ter apenas de ensino médio? Ou, conforme algumas empresas falam, ah, se você tiver nível superior, é preferível. Então, falaram, caramba, eles começaram a desconfiar um pouco, e aí começaram a ver o seguinte, eles encontraram 200 designações para essa posição. Falaram, caramba, o que é isso? Um consultor financeiro pode ter 200 rostos diferentes, 200 formas de se apresentar diferentes, eles começaram a achar que isso estava muito estranho. Então, concluíram que esse profissional é um tipo de profissional muito generalista, e aí eles concluíram o seguinte, nós não vamos deixar a nossa riqueza futura na mão de um generalista. Então, eles concluíram que aprender levaria a não depender de alguém. Então, para eles era importante entender todo o processo do enriquecimento, para que eles próprios pudessem operar esse enriquecimento ao longo da vida. E entenderam o seguinte, que aquele conhecimento que eles estavam querendo, que eles queriam delegar para uma pessoa, eles poderiam obter com a leitura de dois ou três livros. E aí eu tenho algumas considerações. Eu não acho que deve ser assim, mas eu estou simplesmente reportando o que eles falaram nos livros. Eles entendem que dois ou três bons livros vão te dar o conhecimento que esse generalista vai fazer para você recebendo dinheiro. Agora, eles não dispensariam consultas legais ou tributárias. Então, o consultor para fins legais, um advogado para entender todo esse processo de enriquecimento, eles sugerem que sim, você deve ter um bom consultor na área legal. Então, como é que os consultores ganham dinheiro? Através de comissões, trabalhando por hora, ou participação em portfólio, ou seja, giro de portfólio. Então, veja bem, eles falaram o seguinte, poxa, esse cara vai ganhar dinheiro de mim só porque ele vai me recomendar compras de ações e fundos, etc. Esse cara está ganhando dinheiro à toa. Foi o que eles concluíram. E tem também toda a questão da honestidade e transparência dos consultores em relação aos interesses dos clientes. Pelas pesquisas deles, eles viram que não era muito comum que os consultores tinham esse respeito aos interesses dos clientes. Pelo que eles entenderam, esse tipo de respeito aos interesses dos clientes não era, assim, uma coisa muito observada. Foi o que eles pensaram. Então, trabalhar com consultores tinha duas consequências. Eles abriam mão da responsabilidade, ou seja, delegavam para outros a responsabilidade sobre o seu futuro e pagavam honorários. Então, basicamente, por causa desses dois fatores, eles não queriam trabalhar com consultores. Eles preferiam investir no conhecimento e transformar a vida deles em direção à riqueza. Então, eles apresentaram um exemplo bem interessante. Quando eu vejo um vídeo, quando eu assisto a um vídeo e encontro alguns exemplos numéricos, eu acho interessante. Eles deram um exemplo de 100 mil dólares investindo em 25 anos ao julho de 6% ao ano. Quem tem habilidade com investimentos de bolsa aqui no Brasil sabe que 6% ao ano não é uma taxa difícil de se atingir. Então, este exemplo que ele está dando é um exemplo bem factível, bem real. Então, eles colocaram duas hipóteses. Uma hipótese onde eles mantinham o aconselhamento de um profissional e com isso pagavam taxas que eles costumam calcular como 2% dos valores que eles iam depositar ou do valor do fundo que eles teriam, etc. Esses 100 mil ao longo de 25 anos vão se transformar em 260 mil. Vão ter lucros de 260 mil. Já se eles não pagassem esses honorários, ou seja, se eles usassem esses 2% para si, os valores subiriam para 330 mil, ou seja, 27% a mais. Então, esse exemplo me chamou muita atenção e eu quis trazer ele aqui do próprio vídeo que eu quis aqui trazer para vocês para que a gente possa ver como é importante a gente, tendo o conhecimento, não depender de pagar esses valores para outras pessoas. E aí, coincidentemente, neste mês de novembro, eu passei por uma situação onde eu abri mão de delegar um dinheiro para uma instituição financeira cuidar para mim. como eu aprendi, eu estou pegando todo o dinheiro que eu tenho que está sendo administrado por alguém e estou trazendo para a minha gestão porque eu estou aprendendo a fazer isso. É exatamente isso que ele falou. Vamos ver se eu estava pagando 2% mais ou menos do que esse valor. Está aí o exemplo. Era um investimento que eu fazia mensalmente no fundo de previdência privada onde eu depositava R$ 257,91. Então, esse era o dinheiro que saía da minha conta. Mas só ia para a minha conta de aposentadoria R$ 249,42. Ou seja, uma diferença aí de em torno de R$ 8,00. Eu pagava R$ 257,00, mas só recebia R$ 249,00. Ou seja, a instituição financeira cobrava de mim 3,2% para administrar esse dinheiro. Já que eu sei fazer isso, o que eu fiz? Cancelei agora em outubro. E a última ou uma das últimas prestações que eu paguei eu pude notar esse tipo de coisa. Então, é bem interessante a gente saber desses números. É isso que eles estavam falando. Eles começaram a entender que iriam pagar muito caro para fazer essas consultas. Então, esse é só um exemplo meu dentro do vídeo. Vamos seguir. No exemplo do casal, com essas comissões, quando eles ficam pagando comissões, eles deixam de usar o dinheiro em si. Ou seja, é um dinheiro que eles podiam estar usando para si e estão usando para outra pessoa. E também, como eles estão falando de investimentos, eles abrem mão de ganhar o juro desse dinheiro. Então, repara, aqueles R$ 8,00 que eu deixei de colocar na minha conta por imposição da instituição financeira, eles deixam de render juros para mim. E isso durante a vida inteira. Então, isso é um problema muito sério. Comissões representam perda de riqueza futura. Por isso, eles recomendam ser literados financeiramente. Ou seja, ter uma educação financeira que traduza em ação o conhecimento. Outra coisa com a qual eles não gostariam de lidar. Questões de agenda. Por exemplo, eles começaram a achar que ia ser muito complicado ter que ir ao escritório do profissional sempre que tivesse alguma dúvida. e isso ia ter que ajustar horários de agenda. Será que na terça-feira, à tarde, ele pode? Ih, não, ele só pode na quinta de manhã. Ih, quinta de manhã eu não posso. E você? Ah, semana que vem, deixa para lá. Então, eles acharam que isso ia ser muito complexo. E também ajustar os procedimentos às vidas deles. Ou seja, o que o planejador financeiro, o que o consultor iria passar, iria passar uma questão geral, aplicada à vida deles, obviamente, mas que eles iam ter que transformar aquele plano na vida deles. Eles acharam, caramba, isso está ficando muito complicado e isso vai levar muito tempo. Então, eles entendem que não tem esse tempo para gastar na utilização dos serviços de um consultor financeiro para finanças pessoais. Então, eles preferiram aprender sobre os investimentos. Ou seja, o conhecimento se paga com o tempo. Foi o que eles disseram. Consultores tendem a ser complexos. Então, eles achavam que lidar com o consultor iria ser algo como o consultor sempre colocando algumas questões mais complexas para você participar. E o mercado de renda variável, mercado de renda fixa, tem a questão do prazo, tem a questão dos impostos, tem a questão disso ou daquilo. Eles achavam que isso daí eles iam ser enrolados. Então, eles entendem que os consultores colocam dificuldades no trabalho para que eles possam fazer o trabalho duro de ganhar dinheiro para o casal. Então, eles foram irônicos aí com esse trabalho duro. Então, eles preferiram elaborar um plano simples. O seu canal no YouTube descreve tais passos. Por isso, eu recomendei, se você tiver curiosidade, assiste a esse casal, o Our Rich Journey. Eles lembraram também que essa é uma relação sob contrato. E esse contrato, normalmente, praticamente visam a proteção do consultor. Porque envolve muitos riscos. Se você vai ou não atingir um determinado valor nos seus investimentos, não pode depender do consultor. Por isso, ele prepara um bom contrato para que, se alguma coisa der errado, fique claro que a culpa não é dele. Aí, fala, caramba, eles não gostavam muito disso. E, finalmente, eles não ofereciam a metodologia que eles criaram, chamada de FIRE, fogo em inglês. Mas, FIRE também é a sigla dessa frase aí. Financial Independence and Retire Early. Ou seja, independência financeira e aposentadoria cedo. Eles entendiam que o consultor não iria instruir eles nesse sentido de aposentar o mais cedo possível. Para que eles vão querer um consultor, então? Então, indicaram uma possibilidade de trabalho com o consultor. Eles passaram o vídeo inteiro negando. Falando, não usa, não usa, não usa consultor. Porém, em uma, apenas uma possibilidade, seria interessante você ter um relacionamento com um consultor financeiro. Aí, eles falaram o seguinte, desde que seja para propósitos educacionais. Ou seja, que você possa aprender com ele sobre finanças pessoais. Nesse caso, você vai aprender com ele como lidar com as finanças. Mas, jamais contratar esse profissional para ser o seu aconselhador. Jamais contratar, porque você pode ter um caminho melhor. Aprender as finanças pessoais e usar isso na sua vida. É o que eles definiram como sendo finanças pessoais, ou literacia financeira. E, como a gente viu também, seria um apanhado daqueles textos que eu trouxe para vocês. O conceito de literacia financeira visa a você transformar conhecimento em ação. A educação financeira na prática. Então, o conselho final lá do vídeo. Seja literado financeiramente. Tome uma atitude. Então, esse foi o segundo ponto da minha apresentação. descrevendo aí o casal Cristina e Eamon. Basicamente, sentados sobre o conceito de literacia financeira. Ou seja, de não depender de pessoas. De fazer a sua própria riqueza crescer. E, finalmente, o terceiro tópico da minha apresentação sobre o programa lá de educação financeira do qual eu faço parte. Onde eu desenvolvo um projeto chamado de Doutor Finanças. Então, nosso terceiro item, o projeto Doutor Finanças. Tem aí uma foto de eu prestando atendimento a uma pessoa. Onde eu trato com ela alguns pontos que eu vou explicar a metodologia aqui com vocês. Então, projeto Doutor Finanças. O estado do Rio de Janeiro tem um programa de educação financeira. Esse programa de educação financeira de que eu faço parte ele é operacionalizado pelo nosso fundo de previdência chamado Rio Previdência. É um fundo dos aposentados e pensionistas. Então, o Rio Previdência ele tem esse fundo e esse Rio Previdência ele criou uma escola de educação previdenciária que até o início da pandemia tinha palestras, atividades, workshops e esse programa chamado Doutor Finanças que é um atendimento de consultoria individual. Eu me candidatei a ser um Doutor Finanças eram uns quatro ou cinco consultores e eu estou lá desde 2016 desenvolvendo esse trabalho. Vamos ver alguns dados. Eu atendo desde setembro de 2016 então já tem aí quase quatro anos que eu presto esse tipo de atendimento já atendi 211 pessoas em 374 atendimentos foi a última contagem que eu fiz. Então, imagina a quantidade de informação que eu tenho catalogada em estatística sobre essas 211 pessoas e os seus processos internos lá das suas famílias relacionados a finanças pessoais. É uma grande experiência. Então, hoje em dia eu atendo somente por videoconferência porque a escola de educação previdenciária ela foi fechada pelo menos por enquanto por causa da pandemia. Então, alguns atendimentos que estavam em andamento eu continuo fazendo por videoconferência. Se não me engano foi fevereiro o último atendimento presencial que eu fiz. Então, esse atendimento eu procuro usar os conceitos de literacia financeira onde eu destaco a tutoria. A tutoria é importante porque basicamente as pessoas não só através do conhecimento vão transformar aquele conhecimento em ações. Então, o conhecimento precisa ser praticado. Está lá claro nos textos a literacia financeira visa que a educação financeira seja processada na prática. Então, existe um método esse método foi criado por mim eu sou um professor universitário eu sou um acadêmico gosto de metodologia. Então, esse método tem quatro passos que divide a vida da pessoa em quatro etapas. O endividamento o orçamento os investimentos e a fruição. Vamos ver cada um deles. daqui a pouco a gente vai ver minha sugestão é que esse método seja usado por você porque você não aproveita esta exposição se você concordar com isso você pode usar isso na sua vida ele é simples tem apenas quatro etapas essas que eu acabei de apresentar e ele visa acumular riqueza e utilizá-la integralmente na sua vida ou seja você sobe o seu patrimônio líquido e desce até um ponto antes da sua morte para que evite que a gente morra com dinheiro na conta eu até brinco que isso é uma coisa muito chata se acontecer então precisa ser atualizado anualmente não é uma como quase todos os planos que eu conheço não é uma coisa que você faz e esquece então a cada ano você revisa porque é um planejamento de longo prazo então a minha sugestão é que o profissional da contabilidade através do programa de voluntariado da classe contábil do qual eu faço parte é o PVCC você pode prestar esse tipo de atendimento para a sua comunidade através de atendimentos como esse que eu estou fazendo por exemplo seguindo essa metodologia ou através de palestras sobre o método como eu estou fazendo agora então o método ele resumidamente no endividamento que ele seja o menor possível sobre o orçamento eu ensino a pessoa a praticar planejamento execução e controle sobre os investimentos acúmulo de riqueza lembrando que inicialmente nós providenciamos um fundo de emergência e depois poupança para aposentadoria finalmente a fruição que é o consumo de riqueza e sucessão que é o processo de transferência de bens, direitos e obrigações para os nossos herdeiros então se você pretende fazer esse tipo de atendimento através do PVCC no seu estado você tem aí esse roteiro sugerido por mim através desses quatro itens você pode prestar uma boa consultoria sobre finanças pessoais para qualquer pessoa é o que eu tenho feito ao longo dos quatro anos então abrindo um pouquinho cada um dos quatro itens já nos aproximando do final da minha apresentação o endividamento ele existe quando o estilo de vida é maior do que a renda é isso que eu tento explicar para a pessoa nós precisamos viver dentro da nossa renda o meu trabalho para diminuir o endividamento é estudar o estilo de vida da pessoa através do orçamento que é o segundo passo tentar colocar o estilo de vida dessa pessoa dentro da renda dela qualquer que seja deve ser o menor possível tendendo a zero é claro que é muito difícil você encontrar uma pessoa cujo endividamento seja zero mas pode acreditar tem muita gente que está zerada de endividamento e aí a gente já passa logo para o segundo passo que é o orçamento eu preciso fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa das dívidas dessa pessoa basicamente para quem ela está devendo dinheiro e quanto deve para cada um desses credores e qual a taxa de juros envolvida em cada contrato de empréstimo no caso do orçamento é um processo como eu disse eu explico o que vem a ser planejamento execução e controle e descrevendo um pouco mais o plano o planejamento é a projeção de valores é quando a gente fala sobre o futuro os valores no mês que vem no ano que vem como é que eles serão execução registros e demonstrativos basicamente é anotar os gastos e transformar essas anotações em um fluxo de caixa mensal que diga pelo menos saldo anterior entradas saídas e saldo final como contadores que somos isso é uma coisa muito fácil de fazer para uma pessoa física e finalmente o controle que é quando a gente compara previsão com o executado e em função dessa comparação sugerir ações corretivas como por exemplo gastar menos em supermercado ou você pode gastar até 30% a mais no valor de gasolina que você gasta por mês ou você precisa elevar os seus investimentos em 200 reais por mês para atingir um determinado objetivo é o tipo de coisa que eu falo em cada consulta o terceiro item é sobre investimentos ou seja juntar recursos para consumo futuro basicamente quando eu faço algum tipo de apresentação alguma palestra ou nas aulas que eu leciono normalmente as perguntas são sobre investimentos muitas pessoas fazem a relação das finanças pessoais apenas e tão somente com os investimentos então e eu digo que investimento é apenas uma parte desse planejamento todo ou seja juntar recursos para consumir no futuro juntar dinheiro para sua aposentadoria que variáveis são importantes nesse discurso o prazo dos investimentos e a taxa de juros envolvida e aí tem um monte de coisas que são relacionadas a isso basicamente essas duas que eu trago aqui falar sobre renda fixa para formação do fundo de emergência falar sobre renda variável destinar valores para sua aposentadoria basicamente através da compra e manutenção de ações e fundos imobiliários finalmente já na beirinha do término da nossa apresentação tem a parte da fruição que o que é a fruição é você consumir os recursos que você tiver juntado ao longo da sua vida então é uma consequência da fase dos investimentos quanto mais poderoso quanto mais poderosos forem os seus investimentos mais você vai ter dinheiro para gastar significa que o seu trabalho terá trabalhado para você quando as pessoas falam coloca o seu dinheiro para trabalhar para você é basicamente que você tenha investimentos para desses investimentos você tirar proventos que a gente chama de dividendos juros sobre capital próprio aluguéis de juros de fundos imobiliários para que você possa usar isso para viver importante a questão da sucessão basicamente você vai ou não vai deixar herança se você for deixar herança você tem que deixar um valor reservado no final desse prazo para que você possa destinar para os seus descendentes se você não for deixar herança por algum motivo a ideia é que você consuma todo esse dinheiro até mais ou menos uma idade que eu estimo em torno dos 85 anos onde até lá entende-se que a maioria das pessoas que chegarem lá vão poder aproveitar a vida de alguma forma passeando dando presente para os outros aprendendo coisas fazendo atividades que sempre quis fazer na vida então o fato de se você vai deixar ou não herança é uma questão muito importante porém a herança é um assunto muito ruim e complexo é muito chato falar sobre herança nas famílias bom era isso que eu queria falar apresentei o método vamos ver aqui para as nossas considerações finais inicialmente eu apresentei o conceito de literacia financeira eu acredito que é um termo desconhecido da grande maioria de vocês literacia financeira não é um termo muito conhecido aqui no Brasil infelizmente em todos os outros países que falam a nossa língua é um termo comum então falar sobre literacia financeira ou ser literado financeiramente é um termo comum muito conhecido então eu estou tentando difundir esse conceito apresentei lá os três textos mais um outro de que eu gosto muito e basicamente a literacia financeira é a educação financeira na prática ou seja o conhecimento financeiro transformado em ação como alguns textos deixaram claro lá no início mostrei para vocês em segundo lugar o casal Cristina e Eman dois californianos que se aposentaram aos 30 anos e que deixaram textualmente um depoimento num daqueles vídeos de que a literacia financeira é importante ou seja foram atrás do conhecimento para transformar este conhecimento em prática na sua vida consequência com o tempo enriqueceram e se aposentaram não precisam mais trabalhar para viver é um exemplo de literacia financeira e finalmente eu apresentei para vocês o programa de que eu participo de um órgão do estado do Rio de Janeiro chamado Rio Previdência que tem uma escola de educação previdenciária o atendimento chamado Doutor Finanças onde eu tenho uma experiência de quatro anos mais de 200 pessoas atendidas e já que estamos no sistema contábil brasileiro eu aproveito essa apresentação para sugerir o uso dessa metodologia nos programas de voluntariado ou seja no PVCC do seu estado procure o PVCC e fale que você quer fazer palestras ou atender pessoas de acordo com essa metodologia e qualquer coisa entre em contato comigo eu não podia deixar de citar aqui está o meu contato através do Instagram Luiz Oxendorf é um nome alemão e não tem restrição nenhuma na hora que você pede para me adicionar é automático então basicamente eu uso o Instagram para falar sobre interação financeira procuro postar um vídeo por dia de segunda a sexta e lá eu procuro falar sobre interação financeira basicamente eu vou às letras ou seja eu procuro conceitos em livros para poder transmitir aí estão as referências que eu usei nessa apresentação e na nossa tela final o aprendizado é como o horizonte não há limite finalmente eu quero só agradecer ao CRC do estado de Goiás o estado de Goiás é o segundo estado meu segundo estado meu estado do coração porque fui servidor do corpo de bombeiros do estado de Goiás na década de 1990 tenho muitas saudades quando eu fui morador da cidade de Goiânia naquela época e quero mandar um beijo muito grande para o CRC de Goiás e agradecer muito ter sido chamado para fazer parte desta convenção um forte abraço a todos qualquer coisa entre em contato de Goiás